Eu comia mel silvestre e gafanhotos, né? Eu, no meu entendimento, há muito tempo atrás, eu achava que era o inseto gafanhoto que destrói o todo mundo. Mas isso não tem nada a ver com gafanhoto e inseto. O que é gafanhoto? Geffen é o nome da uvas. É tipo broto, né? Eu li um comentário do Novo Testamento que falava... Não dava o que que era. Eu falava que podia ser o comentário que eu li quando fui estudar fundo. Só dizia que podia ser ou o inseto ou a folha, né? Esse inseto chega uma vez cada 10, 20 anos. Não é comum. Esse inseto chega umas semanas e desaparece por muito tempo. Gafanhoto na Bíblia é tribulação, não é praga. Só vindo em Israel pra saber que gafanhoto que João Batista comia não era inseto, gente. Viu? Recebe aí você de casa. Podem ver que ainda continua... Lindo, lindo.